Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de hoje mega especial, então eu já vou pedindo para você, gente, já dá o seu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho e deixar os seus comentários, gente. Deixa já o seu like, não deixa para depois, sabe por quê, gente? Vamos fazer uma comparação, quando você vai visitar alguém, quando você chega na casa da pessoa, a primeira coisa que você faz não é cumprimentar a pessoa? Olá, tudo bem? Como vai? Gente, o seu like para mim é o seu cumprimento, então se você está vindo aqui no canal, já deixa o seu like para me cumprimentar, tá bom, gente? Então vamos comparar assim, que fica mais fácil e eu tenho certeza que você não vai deixar o seu like, tá bom? Quase não sai, gente. Já é a segunda vez, eu tenho certeza que o Alexandre vai colocar aí no final como erro de gravação, mas enfim, né? Vamos que vamos. Gente, hoje nós vamos fazer uma vela, essa vela para relembrar os tempos das mães raiz, tá, gente? A gente está falando das mães raiz, que sempre tinham arranjinho em cima da geladeira, que tinha arroz, feijão, grão de bico, lentilha, sempre tinham arranjinho em cima da geladeira, ou então na porta da geladeira, né? Sempre tinham arranjinho desse daí para trazer prosperidade para casa, gente. As mães são demais, né? Então, gente, hoje a gente vai fazer isso representado numa vela. Esse foi um pedido da Maria Fernanda Padilha, tá? Hoje a gente vai atender. Ela me mandou essa ideia e eu achei super legal, muito bacana. Então, hoje a gente vai aqui reproduzir essa vela, tá bom? Para você que não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Está no canal certo se você procura belas velas, tá bom? Então, bora para os materiais, que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, o que nós vamos precisar hoje? Aqui eu separei 40 gramas de cada item, tá? Eu separei 40 gramas de arroz, 40 gramas de feijão vermelho, 40 gramas de feijão carioca e 40 gramas de, já ia falar feijão, de milho de pipoca. Gente, você pode fazer com grão de bico, você pode fazer com lentilha, com ervilha, mas esses daqui eram os grãos que eu já tinha. E aí, gente, vou ser bem sincera, eu fui ver para a gente comprar grão de bico. Gente, mas está um absurdo no mercado, como tudo está caro no mercado. Então, aí, o que eu fiz? Eu resolvi compor com o que eu tinha, só comprei esse feijão vermelho aqui, ó, que eu achei ele bem lindo, bem bonito. E assim, ó, vamos utilizar o que a gente tem. Ah, Sônia, mas eu tenho os grãos em casa? Gente, pode fazer com o grão que você tiver e que você quiser, tá bom? Desde que seja grãos, né, gente? Porque a gente não pode colocar nada fresco na vela, né? Nada que pode soltar a água, enfim, tá bom? Então, a gente vai utilizar esses três, esses quatro itens. Aqui, eu separei 130 gramas de parafina gel, tá, gente? Gente, ó, a parafina gel, se você, ela vem assim, ó, em blocos, tá vendo? Se você picar ela assim, ó, fica mais fácil, pra na hora de derreter, fica mais fácil, tá? Então, eu sempre aconselho vocês fazerem isso aqui, ó, tá? Pra quanto mais pequenininha ela tiver, melhor na hora de derreter, tá bom? Não força muito. Sempre numa panelinha esmaltada, essa panela aqui, gente, ó, ela tá manchadinha, mas tá bem limpinha, eu lavei, tá? Tá bem limpinha, então é legal você não ter nenhum resíduo de outra parafina ou resíduo de água, enfim, gente, tem que dar uma lavadinha e secar muito bem, tá bom? Já vou colocar ela pra derreter aqui. Aí, gente, ó, o que que eu separei aqui, ó, esse recipiente, que é um copo que eu tinha aqui, é um copo, eu acho que esse copo aqui é de uísque, mas é um uísque diferente, eu não sei, tá, gente, ó, não posso falar besteira aqui, não sei qual que é esse copo, mas é um copo, ó, tá vendo? Ele tem um fundinho bem grosso, é bem importante a gente sempre usar recipiente com fundo bem grossinho, tá? Pra suportar a caloria, tá bom? E aqui, gente, ó, eu vou utilizar esse copo aqui, ó, como guia, tá? Pra gente deixar uma vela piloto, na verdade, tá? Então, a gente vai deixar ele aqui dentro. Se você quiser tirar ele depois, você passa o desmoldante nesse copinho, e aí você usa ele como, sabe, como um recipiente pra deixar aqui dentro, e depois você tira ele e preenche com parafina gel ou qualquer outra parafina, tá? Eu vou fazer com ele no copinho já, porque eu acho legal, porque assim, ó, gente, ele não vai interferir, ele vai ficar sempre bem arrumadinho, todo mundo fica legalzinho aqui dentro, todo mundo fica fixo aqui dentro. Se você tirar o copinho do meio e colocar qualquer outra parafina, quando derreter, vai misturar todo mundo aqui, tá bom? Então, aí fica a critério de cada um, eu vou fazer dessa forma, tá? Vou usar hoje, gente, a essência de chá branco. Gente, ó, outra coisa que eu queria falar pra vocês, até a Cláudia falou comigo essa semana que ela vai começar a fazer velas de parafina gel. Gente, ó, sobre a essência, tá? Eu vou tirar algumas dúvidas aqui que ela pediu pra mim. Sobre a essência, sempre metade do que você usaria na parafina, qualquer outra parafina, tá? Cera de coco, cera de soja, parafina plus, enfim, é 10%, você vai usar sempre de metade pra menos. Aqui, ó, são 120 que eu vou usar de gel, ok? Então, seria 12ml se fosse qualquer outra parafina, mas como é gel, é no máximo 6ml. Não coloque mais, porque se você colocar mais, ela vai turvar. A parafina gel, gente, o ideal é a gente derreter ela até uns 70 graus, tá? Não derrete muito ela, por quê? Porque senão ela fica fumaçando, vira uma bagunça. Então, o ideal são 70 graus, tá bom? E o ideal também é a gente sempre derreter ela, a temperatura de... Se você tem só o seu fogão, sempre temperatura baixa, tá? Fogão baixo, temperatura baixa. Se for no fogareiro, gente, não tem problema, porque ele não atinge uma temperatura muito alta. Mas o ideal é até 70 graus, tá bom? A essência, sempre metade, de metade pra menos. Nunca de metade pra mais, porque você pode turvar. Qual o tipo de corante, gente? Corante para vela, tá? Sempre o corante para vela, a base de óleo, tá? Ó, tanto esse como esse aqui, ó. Que esse aqui é um pozinho e esse aqui é lentilhado, tá? Então, sempre corante para vela. Eu não aconselho na parafina gel você adicionar o giz de cera, porque ele também dá uma turvadinha, tá bom? Nunca coloque mais a essência, porque acontece duas coisas. Tanto ele vai turvar o seu gel, como ele vai ficar mole, tá? Ele não vai ficar durinho, como a gente costuma fazer, tá bom? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode deixar aí nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Claudinha, espero ter ajudado você com essas informações, tá? Mas, se precisar de mais informações, é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Que você tem meu WhatsApp. A gente já é comadre de WhatsApp, viu, gente? Então, a gente não tem dúvida. Gente, ó, aqui eu deixei até a balança aqui, porque eu separei 40 gramas de cada, mas pode ser que a gente não utilize tudo. Então, a gente vai utilizar o que a gente acha que vai ficar legal e aí eu vou pesar pra passar pra vocês exato, gente. Mas, assim, faz do jeito que vocês acharem legal. De repente, eu passo essa quantidade e vocês vão utilizar outro recipiente, né? Então, eu acho que isso aí fica a critério de cada um, tá? Vocês vão ver aí no olhômetro, gente. A maior parte das coisas que a gente faz é no olhômetro. Querendo ou não, é no olhômetro. E o bom da parafina é que a gente pode reutilizar depois, tá bom? Ó, eu vou só organizar todo mundo aqui, esperar a parafina derreter e eu volto pra gente começar, tá bom? Até já. Gente, ó, voltamos. Aqui, ó, já derreti a parafina. Eu vou molhar aqui, ó. Deixa eu pôr a panela aqui pra vocês verem, ó. Eu vou molhar aqui pra, de repente, os outros falam assim, ah, Sônia, mas você só usa adesivo? Não, tá? Ó, vamos vir aqui e vamos colocar no copinho lá, ó. Por que que eu tô fazendo isso antes? Pra ela ficar bem certinha, tá? Pra ela ficar bem certinha aqui, ó. Pronto. Aí, o copinho já vai secando. Na hora que a gente jogar a parafina, ele já tá certinho, tá bom? Aí, gente, o que que eu vou fazer, ó? Vou começar pelo arroz. Vou colocar todo o arroz. 40 gramas, tá? O arroz eu vou colocar ele todo. Aí, gente, dá uma sentada aqui. Por que que eu coloquei o arroz aqui primeiro? Porque eu vou vir com esse copinho aqui e ajeitar ele aqui, ó. Tá? Procura, gente, ajeitar ele bem certinho, boca com boca, tá? Pra ele não ficar erguido, gente, ó. Não faz ele erguido fora desse perímetro aqui, porque fica estranho. Fica parecendo que tá saindo alguma coisa da sua vela. Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Dá uma rodadinha, vê se tá todo mundo com a parede igual. Pronto. Aqui já tá o arroz, tá? Vou tirar o arroz daqui. Vou vir com a nossa parafina. E vou colocar a essência. Essa essência, gente, eu vou colocar a olho. Mas não faça isso em casa, tá bom? Aqui seriam 6ml, tá? Eu vou colocar ele a olho aqui. Ó. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Não use canela, essências escuras na parafina gel. Porque ela vai escurecer a sua parafina, tá? Então, nunca use. Você sempre procura usar uma essência mais clarinha que você tiver. Mais transparente possível, tá? Porque pode correr o risco de você mudar a cor da sua parafina gel, tá bom? Então, sempre usa uma essência da cor mais clara possível. Pra não dar nenhum tipo de alteração na sua parafina, tá? Ah, gente, o que a gente quer aqui, ó. Que nem aqui, por exemplo, a gente quer uma transparência, né? Se você fosse tingir ela de qualquer outra cor, ok. Não tem problema nenhum. Mas como você quer ela transparente, gente. Então, vamos manter, né? Vamos manter o máximo de transparência nela aqui. Ó, gente. Aqui, ó. Dá uma mexidinha. Aqui, ó. Só pra vocês saberem. Parafina gel. Quanto mais quente, menos bolha. Quanto mais fria, mais bolha, tá? Se você ficar fazendo isso aqui, ó. Esse movimento nela, ela vai criando bolha. Ela vai criando bolha. É uma ótima opção pra você fazer um copo de chope. Pra você fazer uma taça de champanhe. Enfim, tá? Mas pra você fazer algo que você não quer tanta bolha. Procura não ficar movimentando. Fazendo movimentos. Ou ficar fazendo isso aqui, tá? Sempre mantém ela a mais paradinha possível. Tá bom? Ó, gente. Aqui, ó. A gente vai colocar... A nossa parafina aqui dentro. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho. Que a gente vai cobrir o arroz. Se você quiser fazer um intervalo, ok. Você pode parar aqui, deixar secar e fazer um intervalo. Mas não é o que eu quero, tá? Eu quero já colocar. Então, vamos colocando aqui o feijão. Se cair lá dentro do copinho, depois a gente vem e pega. Caiu mais fora do que dentro, né, gente? Vamos colocando aqui, ó. Gente, a montagem é sempre a critério, a gosto do freguês, né? É sempre a gosto do freguês. Aí vocês montam do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, gente. Aqui, ó. Vamos colocando. Todo mundo que caiu pra fora aqui. Porque caiu metade pra fora, né, Sônia Medeiros? Pega um palitinho de churrasco, gente, e vai ajeitando, tá? Tô ajeitando todo mundo lá. Vai vendo onde não tá aqui, ó. Que caiu pra fora. Vai vendo onde não tá. E vai colocando, gente. A montagem e a colocação é a gosto de vocês, tá? Sempre. Ó, aqui, gente, ela tá começando a engrossar. Então, eu vou deixar aqui em cima do meu fogão. Só pra manter ela quente, tá? Porque se ela começar a esfriar, na hora que a gente coloca aqui, ela já esfria, já não dá tempo da gente colocar o que a gente quer. Então, sempre mantém ela mais quentinha do que pra fria, tá? Esse aqui, ó, é o diferente do... Perdão, gente, tava fora do meu foco aqui, ó. A diferença é essa da gente fazer uma vela gel e uma vela com outro tipo de parafina, tá? Que a vela gel, ela tem que trabalhar um pouquinho mais quentinha, no caso... Nesse caso aqui, tá, gente? Ó, dá sempre uma mexidinha pra todo mundo ficar lá engajadinho. Depois aqui, eu vou vir aqui tirar com cuidado. Não vou tirar agora, gente, porque senão é capaz de a gente movimentar aqui muito. Depois eu venho com uma pinça aqui e tiro, tá? Ó, coloquei ela aqui mais um pouquinho no fogareiro pra ela dar mais uma aquecidinha. E vamos pôr mais aqui, ó. Gente, é super simples. Essa vela é muito simples de montagem. Eu acho que é muito legal, ó. Já tá caindo vela gel lá dentro, gente. Eu sou uma armada, viu? Eu vou até tirar dali, gente, porque senão... Depois eu vou me arrepender, tá? Vou sair de cena um pouquinho aqui, só pra pegar minha pinça. Pra tirar esses feijões daqui, senão eles vão grudar lá e depois eu não consigo tirar, tá, gente? Ó. Vou tirar daqui. Isso, Sônia Meder. Gente, sabe o que é o legal da parafina gel? Que o cheiro que fica já é incrível, tá? Mesmo com uma proporção menor. É incrível o cheiro que fica. Ó, gente, tá bem gostando, tá? Tô bem gostando. Ó, gente, não demore, como eu aqui, não demore pra pôr o feijão. As coisas, né, que você tá utilizando. Por quê? Senão ela vai secando. Ela vai secando e aí a gente vai perdendo aqui o time do negócio. Ó. Vamos ajeitar todo mundo. Aqui, gente, ó. Até se você... Aqui ficaria legal também uma lentilha verde, tá? Uma lentilha verde também ficaria legal aqui. Aí, gente, a montagem e o que você vai utilizar fica a seu critério, né? Gente, ó. Eu sei que isso aqui é longo, mas eu acho que é legal a gente fazer. Porque a essência do negócio aqui é esse. De fazer a montagem, de fazer todo mundo junto. Gente, caiu uma tantada aqui dentro, viu? Vou pegar até uma colher. O Alê tá rindo de mim ali, ó. Mas é... Caiu aquela tantada aqui, ó. Aquela tantada goiana mesmo, ó. Vamos pegar até um garfo aqui pra gente tirar todo mundo. Porque, ó, dessa vez foi, viu? Mas é normal, né, gente? Faz parte do rolê. Ó. Mexe todo mundo. Ajeita todo mundo. Porque agora só vai virar o milho de pipoca, gente. Só isso. E a nossa parafina tá começando já a esfriar. Você vê que rápido, gente? É porque aqui hoje também tá meio friozinho. Gente, olha aqui que eu falo pra vocês da parafina gel. Tá vendo, ó? Ela cai um pouquinho ali. Você já vem com o dedinho, tira e reaproveita. É muito top. Muito legal. E aí, até... A Cláudia falou pra mim, Sônia, conforme a gente vai esquentando, ela não perde, gente. A gente também não pode deixar esquentar muito, tá? Não pode deixar esquentar muitão, não. O ideal é você deixar... Ela, tipo assim... Amoleceu um pouquinho, entrou na temperatura que você quer, você já tira de lá do fogareiro, tá? Por isso que eu falo pra vocês que o ideal é o fogareiro, tá bom? Ó, vamos colocar aqui. Vou colocar muito, porque agora só falta o milho, tá, gente? Ó. Vamos aqui só pra aderir todo mundo aqui. Gente, eu preciso ser inteligente agora, ó. Porque senão, vai cair tudo lá dentro. Milho de pipoca é mais difícil de tirar, né? Muito mais difícil. Ó. Nossa, por que que eu não fiz isso antes, gente? Fala pra mim. Cabeça tem hora que tem que pensar também, né? Não pode só. Tem que usar a cabeça pra raciocinar de vez em quando, né, Sônia Medeiros? Ai, gente, que legal. Gente, eu achei muito interessante essa ideia. Eu achei muito legal. Porque relembra muito aos tempos que a gente era adolescente, né? Quem é da minha época aí, ó. Sabe bem do que eu tô falando. Do tempo da adolescência, que as mães tinham isso aqui. Realmente tinha mesmo, em cima da geladeira, naquele enfeitinho da geladeira, sabe? Aquele enfeitinho que a gente comprava na feira. Sempre tinha um enfeitinho da fortuna pra trazer prosperidade, pra nunca faltar alimento, né, gente? Que nunca falte alimento em nenhuma das nossas mesas, né? Em nome de Jesus, ó. Caiu lá. Vamos tirar. E vamos só completar agora com gel. Aquilo que eu falei pra vocês, gente. Se vocês acharem que deve tirar esse copinho aqui depois, ó. Esse copinho central aqui. Se vocês acharem que deve tirar, vocês passem o desmoldante nele, tá? Porque na hora que a vela secar, total, esse copinho sai com muita facilidade, tá bom? Então, se vocês quiserem tirar esse copinho depois pra preencher só com parafina gel ou com qualquer outra parafina, gente. Façam isso, tá bom? Olha o que o Alexandre tá falando aqui, gente. A pipoca não pega fogo, não estoura, não vira pipoca? Claro que não, né, Alexandre Camargo? Nesse caso aqui, não vai pegar fogo em nada, gente. É isso que eu falo, ó. Se você usar um copinho aqui no centro, não pega fogo em ninguém, tá? Mas se você tirar o copinho daqui, também não vai pegar fogo. Mas na hora que você começa, que ela vai começar a derreter, vai todo mundo se movimentar, vai misturar todo mundo, vira uma bagunça. Pra mim, na minha concepção, não vira, tá, gente? Então, eu tô fazendo aqui do jeito que eu acho que é mais legal, tá? Ó, vamos vir aqui com a nossa parafina, que eu já coloquei pra reaquecer de novo. E vamos completar aqui, ó. Aí, aqui, agora a gente pode deixar cair dentro do copinho, né, gente? Que é o certo, tá? Ó, preenche a borda e vamos preencher nosso copinho. Sobrou, tá, gente? Gente, é difícil, né, a gente fazer o cálculo de parafina, é bem difícil. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Ó, preenchemos todo mundo. Vamos deixar aqui, ó, o ideal é a gente colocar um rachizinho. Só que se a gente colocar o rachizinho aqui, o que vai acontecer? Vai ficar marcado. Então, o que eu vou fazer, ó, você tá vendo que já dá pra controlar ele aqui, ó? Gente, tá vendo essas bolinhas que sobe? É porque ela cria vácuo, ela tá preenchendo os locais, é normal criar essa bolinha, tá? Essa é outra coisa da parafina gel também. Se você quiser vir com o palitinho aqui, ó, vai estourando a bolinha, ó, tá? Vai estourando a bolinha e vai ficar tudo bem, tá bom? Aí a gente vai deixar, dar uma esfriada aqui nela, deixar ela esfriar. Sempre controlando o pavio aqui. Esse pavio é um pavio fino, tá, gente? Porque como vai aqui dentro só desse copinho, pavio fino, tá? É o que eu tô utilizando aqui, tá bom? Então, vamos deixar esfriar todo mundo aqui. Aí eu volto pra gente ver a finalização dela, tá? Até já. Gente, voltamos. Olha que coisa mais linda que ficou. Até tava falando com a Leia aqui agora, que eu achei bem lindo esse feijão vermelho, viu, gente? Gente, muito bonito. Eu gostei bastante. Mas aí, gente, a qualidade, o que você vai utilizar de grãos, aí fica da sua escolha, tá? Conforme eu falei, eu acho que fica bem legal você fazer do seu gosto ou do gosto do freguês, né, gente? Porque a gente também tem que saber bem o que o nosso cliente gosta pra gente fazer mais ou menos o que a gente acha que vai ser vendável, tá, gente? Essa vela aqui, gente, é muito vendável porque, primeiro, é uma vela, vamos dizer, da prosperidade, né? Que todo mundo já tem essa ideia que é uma vela da prosperidade, que eu acho que é bem legal. E já tem também essa questão dela ter esse copinho aqui no meio, gente, e não estragar a vela. Porque, assim, ó, gente, porque qual é a maior parte das reclamações? Não, vamos dizer assim, a parte das questões que a gente sempre tem com o cliente. Ah, eu não quero acender a vela, senão vai estragar. Então, gente, tendo o copinho aqui no meio, você fala, olha, você pode utilizar. Quando finalizar, a gente repõe, tá? Você pode vender só o refil, gente, tá? Então, quando essa vela, essa parafina aqui de dentro acabar, você pode vender só o refil pro cliente. Então, o cliente traz a vela pra você e você repõe só a parafina do meio, tá bom? É uma ótima opção pra você dar pro seu cliente que tem dó de acender a vela, tá, gente? Essas velas num copo, em container, tá super bem... São super bem comercializadas por esse motivo, tá? Pelo fato de você ter como repor ou refazer, ou a pessoa não ter dó de queimar e ver a vela se desmanchando, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei essa ideia, tá bom? Até já! Gente, e aí, gostamos? Foi aprovado? Gente, eu acho que ficou muito bonita essa vela, acho que ficou um encanto, ó. Essa cor aqui que a gente escolheu de grãos, eu achei que fomos na medida certa. Eu achei que ficou muito legal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e que venha contribuir, eu achei muito top. Gente, eu quero mandar um super beijo pra Jennifer. Jennifer, eu não vou usar falar o seu sobrenome, mas o Ale vai colocar aí na descrição do vídeo. Na descrição não, aqui no vídeo, tá? O seu nome certinho, tá? Super beijo pra você, obrigado pelos recadinhos que você deixou lá. Espero que a gente esteja colaborando com você com as nossas informações aqui do vídeo, tá bom? Do nosso canal, quer dizer. E pra Vera Marisa, elas, na verdade, são duas amigas e elas têm lá, eu vou deixar o arroba delas lá pra vocês, tá gente? Ela faz velas maravilhosas, ela é muito especialista em vela gel, ela tem muita vela gel, uma mais linda que a outra. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Elas são do aromas indescritíveis. Gente, muito linda, tá? Ó, parabéns pra vocês, obrigado por vocês estarem sempre aqui no canal, tá bom? Gente, ó. Então, eu já vou pedir pra vocês o seguinte. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Gente, se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like agora, tá bom? Antes de acabar esse vídeo, gente, tem muita gente que não tá sabendo se inscrever no canal, gente. O Alê sempre deixa aqui, quando eu falo deixa o seu like, ele deixa o joinha, depois se inscreve no canal. Lá no, você vai lá e inscreva-se, tá? Que tá em vermelhinho, aqui no cantinho, aqui no cantinho, será que aparece, Alê? Aqui nesse cantinho tem lá um inscreva-se. Você clicou lá, já vai tá inscrito no canal, gente. Porque, olha, 40% ou mais das pessoas que assistem sempre os nossos vídeos não são inscritas no canal. Gente, hoje eu descobri que a minha tia não era inscrita no canal. Como pode isso? Então, gente, ó, se inscreve agora, ativa o sininho, porque na hora que você coloca lá inscrito, que vai aparecer inscrito, tem um sininho do lado, você lá, vai lá, clica em todas, tá? Vai todas as vezes que a gente tiver com um vídeo novo, você vai receber o informativo que a gente tá com um vídeo novo aqui, tá bom? Então, conto com você, já se inscreve agora, tá? Gente, pra você que não me segue ainda nas redes sociais, tá lá, o arroba soninhamedeiros73, vai lá me seguir. E pra você que quer ter uma vela minha, eu faço pra você e mando pra todo o Brasil, tá? Então, é só me chamar lá no WhatsApp, 439-8422-5951. Não é só pra fazer pedido de velas, isso aqui é um canal que a gente tem pra gente conversar e tirar dúvidas também, tá bom, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima! Me segue ainda lá no Insta, vai... no Insta? Existe Insta, gente? Vê, Alexandre, que depois queima é eu. Por que você fez isso? E agora? Agora vai ter que trocar tudo. Voz. Por que você fez isso? Ué, porque você faz assim, ó, eu não sei o que você quer dizer. E aí Tchau, 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 tchau.